Roberta, escuta-me Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e hoje vou fazendo a última chamada para vocês não esquecerem que puder e quiser contribuir com o Almoço da Aqua que vai acontecer dia 7 de setembro no Salão do Bairro Bela Vista se puder estar presente os ingressos, o produto R$ 70,00 a criança R$ 35,00 se não puder estar presente e quiser colaborar de alguma forma também pode comprar os ingressos e ajudar nessa causa ou com o rifão, brindes ou patrocinando uma parte do que vai ser gasto para fazer o almoço e aí para não ter esse custo deduzido do lucro e aí ficar para a Aqua depois também aí se vocês quiserem vocês podem procurar ou procurar os integrantes da Aqua pelo Instagram da Aqua que aí eles levam o ingresso de vocês ou vocês combinam, pegam lá no dia do salão a comida é muito boa lá do Salão do Bela Vista e aí pode ter momento de diversão e momento de contribuição também também não esquecendo de falar para vocês dia 10 do 7 a companhia de dança Corpos Diversos estará na Casa da Cultura ainda das apresentações que ficaram remanescentes da Semana da Dança em função das enchentes e tudo mais que aconteceram no nosso estado agora as atividades estão retomando aos pouquinhos e dia 10 do 7 a nossa companhia vai estar na Casa da Cultura ingressos a 15 reais é uma quarta-feira a partir das sete e meia ingressos comigo também que os demais integrantes são na própria bilheteria da casa e convido vocês para prestigiar esses momentos também ou aqui pelas redes outra questão pessoal que não vai ser falado no programa de hoje mas ontem eu estive no desfile da FSG Fashion e às vezes tem faltado equipe mãos e pessoas ou cabeças para fazer várias coisas ao mesmo tempo porque eu fui convidada pela Carol que eu quero que ela esteja aqui um dia fazendo uma entrevista com ela onde ela é uma acadêmica do curso de Estimado e Estilo acho que é assim que se fala agora não sei se mudar mas ela vai estar aqui um dia falando com propriedade e para a conclusão desse semestre e algumas conclusões do curso teve desfile lá no Teatro da FSG e dentro da proposta dela que além de trazer as características da cultura gaúcha resolveu me levar como modelo um modelo que foge do padrão e com uma deficiência para estar lá e também foi a calça de xeripá uma blusa nem bem branca mas tudo mais e um brinco feito de porongo que era essa proposta dela então acompanho um pouquinho nas minhas redes sociais as fotos e alguns vídeos e mais informações que eu vou colocar eu queria ter feito um programa direto de lá mas eu estava sem meus meios de gravação na hora porque outro dia estava de cirurgia ou de que está na quadreria mas uma hora eu vou me organizar para fazer tudo isso também bom vocês vejam os bastidores mas uma hora estarei aqui com ela para ela falar de como foi e tinha uma outra menina que eu também conheço há muito tempo deficiente de visual também como modelo uma com com aquela mão com a perna mais curta e uma senhora que ela ajudou a neta a fazer um casaco que era de sombra teus pés de crochê com várias cores, vários formatos e conversei com essa senhora bem interessante aí a ideia do croquis e da pesquisa é preciso ver com esse pessoal eu até queria trazer essas informações aqui para vocês mas se não conseguir trazer como eu gostaria de outras formas virar com o tempo que é bem legal ver a pesquisa que eles fizeram e tudo mais mas a diversidade que estava lá e bem interessante porque aí nós entramos por trás pela coxinha e pelos bastidores e teve toda a descrição, o desfile que era bem rapidinho de cada um e depois quando entrou todos que eles apresentaram seus trabalhos nós viemos pela plateia e para acessar o palco pela plateia também tinha acessibilidade bem interessante tinha intérprete de libras ontem e tudo mais como é importante isso estar vivo cada vez mais e para o programa de hoje eu quero trazer para vocês estou me rendendo as datas temáticas e tudo mais mas no sentido para a organização do que trazer de conteúdo para vocês e tudo mais então vamos falar um pouquinho sobre a surda cegueira que se comemorou não é bem comemoração mas é para conscientizar e educar a sociedade no dia 27 de junho e como eu digo para vocês é mais para uma organização minha do que por data mas trazer um pouquinho do que é a surda cegueira e um pouquinho de informações para vocês e mais detalhes e tudo e tudo e todas as evidências no passar do tempo vou trazer convidados e especialistas nesse tema para levar mais informações sobre aí eu estou aqui um pouquinho com a cola porque eu tenho vivência e sei o que que é mas para falar maiores detalhes e não falar besteira para vocês sobre isso então eu não sei se vocês tem conhecimento mas surda cegueira são pessoas que tem mais do que uma deficiência porque existem pessoas com múltiplas deficiências e o intuito aqui não é que se fique com pena com dó com piedade e tudo mais mas é levar conhecimento e com esse conhecimento abrir a mente para N situações e quem tem surda cegueira nem sempre é total não é que perde a deficiência visual total e a deficiência auditiva total pode ter um pouco de visão pode ter um parcialmente audição mas é as duas juntas e que a caneta abaixa a audição a audição e os resíduos pode ter como pode ser completo 100% sem essa questão então pode ser congênito como pode ser adquirido mais uma vez falando e frisando não é que a gente deseja mas todo mundo tem o risco de se tornar deficiente ou se não se tornar deficientes estar numa condição que precise da acessibilidade e da diversidade que é o que eu venho trazendo aqui as informações que eu venho trazendo aqui no sentido de os lugares estarem acolhedores dos lugares estarem adaptados e tudo mais porque se a gente não se tornar deficiente se não nascer deficiente ou vamos um dia quem sabe em algum momento estar na condição de grávida estar numa condição de ter filhos isso é uma outra situação que precisa de se machucar momentaneamente aí quem quer andar de cadeira de rodas de muletas ou com outras tecnologias assistivas nessa situação de ir para velhice se não morrer novo então o quanto é importante a gente se conscientizar com essas questões e ajudar e melhorar o que pode ser melhorado para o bem de toda a sociedade não só de algumas pessoas de umas classes específicas então e falando da surda da cegueira claro que pensando de fato em si é um impacto muito multiplicador e complicado mas existe situações que podem ajudar a diminuir essas consequências da deficiência da pessoa que vai precisar do visual da audição e muitas vezes do tato se ela tem parcialmente ela pode usar visão audição e vai precisar muito do tato se ela não tem ela precisa do tato 100% e de outras questões que ajudam na comunicação e na independência dessa pessoa com a realidade que ela tem e com interações e auxílio de orientação e mobilidade que é muito importante para essas questões para a autonomia da pessoa dentro da realidade que ela tem porque precisamos aprender que nós precisamos ser autônomos e estar o melhor possível dentro da nossa condição então a surda de cegueira hoje é escrita uma palavra composta não composta, sem hífen, sem separação inteira, completa e não é composta e aí ela tem os dois sentidos prejudicados na verdade e como que é importante fazer a melhor integração nas escolas para essas pessoas e nas empresas também em qualquer ambiente para acolher essas pessoas com a questão principalmente com o tato com a comunicação através do que ela entende do intérprete de Libras e aí o que acontece com o intérprete de Libras? porque quem não está na situação pensa, intérprete de Libras para quem é visual? não, intérprete de Libras ele vai fazer os movimentos com as mãos vai fazer a língua com as mãos e essa pessoa surda do cega vai sentir através do toque, através do tato, qual o movimento que está fazendo por isso que a Libras é bem importante nessa situação itens ou coisas criadas em alto relevo que ajuda muito no braile que também tem a questão do toque, da questão tátil também, o alfabeto em braile com os dedos que é um indicador em média da pessoa surda do cega e uma célula braile imaginária onde as pessoas formam as letras em braile e se você não tem o braile, como você criar isso num papel com alto relevo num material com alto relevo, na cartolina a escrita com os dedos, que é muito importante você desenhar as letras com o dedo você desenhar, fazer com a mão da pessoa o que ela precisa entender o desenho que ela precisa, outra coisa se ela nasceu cega isso surda do cega, você não vai trabalhar com imagens você vai trabalhar com outras formas ela entender o ambiente, o espaço para ter a localização, a descrição do espaço o tato, o acompanhante, a pessoa que vai estar junto como ela tem que conduzir essa pessoa pelo espaço, pelo ambiente pelas ruas mas de avisar onde vai ser a condução se vai ser no ombro, se vai ser no braço, se vai ser na mão se se ausentar do ambiente comunicar para não deixar a pessoa perdida para não deixar a pessoa esquecida abandonada a libras tático, como eu falei para vocês a libras com os campos reduzidos se não dá para fazer o amplo que cabe na libras o amplo que cabe no braile ele de forma reduzida quando não dá para fazer o todo, fazer com o que dá o piso tátil, sabe, que é muito importante as localizações adequadas para quem tem um pouco de visão cores que chamam atenção principalmente para a questão de sinalização de emergência de segurança com amarelo, com laranja, vermelho, verde, cores neons que isso ajuda muito também a comunicação social a háptica que acontece através dos toques aeronizados nas costas a pessoa surcega tocar com calma indicando que você está aí você vai pedindo para ela como que ela pode te ajudar mesmo que ela não tenha essas duas formas de comunicação como ela vai te ensinar ou quem está junto vai ensinar como conduzir como levar da melhor forma o cão guia porque ela vai estar segurando então vai ser uma segurança a guia mesmo que não é a bengala que tem a branca, a verde e a outra cor que aí indica que a pessoa é surdo-cega para também fazer maior facilidade de locomoção dentro da mobilidade a fala ampliada a comunicação alternativa através de gestos de cartões de comunicações de usar a criatividade de como pode ser feito a leitura labial que a pessoa quando tem pouca visão ou deixá-la tocar porque ela vai vendo pelo toque ou pela forma como você fala que ela vai conseguir entender pela vibração o alfabeto 1 o alfabeto manual morne o sistema malose o alfabeto de língua de sinais estátiles e o manual de duas mãos também são formas de trabalhar e de facilitar quero trazer pessoas para que possam falar sobre com mais propriedade sobre tudo isso e conforme também vou ampliando minhas pesquisas meus estudos porque o que acontece comigo pessoal parte teórica eu convivo com várias realidades a nossa associação tem várias realidades mas mais do que teoria a gente convive com o ser humano e muitas coisas a gente aprende com o dia a dia da pessoa aprende com a pessoa então teorias e esses termos mais técnicos também eu estou pesquisando para trazer para vocês então com a pesquisa e com o passar do tempo vou ter mais propriedade eu tenho muita vivência muita realidade de como ajudar na prática de como resolver na prática como conviver com aquela pessoa na prática e muitas coisas do que eu convivo e realizo na prática para as pessoas não é que eu sei o ideal é que eu percebo a situação ou eu peço para a pessoa se a pessoa tem comunicação tem uma comunicação verbal e se não é verbal qual é a comunicação que ela tem se ela está com um acompanhante e ela não pode ter a comunicação que eu consiga me comunicar com ela eu vou no acompanhante mas se tem a comunicação que eu consiga me comunicar com ela eu vou no anel nunca vou no acompanhante ainda mais se ela é uma pessoa adulta e outra eu como sou uma pessoa que trabalha com dança com movimento questão corporal dá muitas respostas conviver com a pessoa que tem muitas respostas não precisa ter comunicação verbal não precisa ter as respostas padrões como fazer com que a informação chegue com conexão para essas surdos cegas que não sejam desconexas como integrá-las como passar informações importantes ainda mais de segurança para não ocorrer perigos as características concretas de um espaço que é a descrição as referências os lugares as ações as pessoas os objetos os conceitos uma escova de dente para higiene bocal como ensinar como e claro que em algumas situações tem que ter muito mais paciência muito mais detalhe muito mais riqueza mas isso é uma outra coisa que nós precisamos trabalhar em nossa sociedade que às vezes estamos cansados ou que não queremos mais ter esse tempo quando nós estamos nessa realidade a gente precisa e outras realidades também quando nós estamos educando uma criança um filho a gente precisa ter muita paciência então como trazer de volta isso a questão em braile os ampliados livros como eu já falei para vocês os recursos as janelas de livros também os textos de livros os aplicativos que fazem leituras que fazem interpretação que faz a pessoa escrever no computador que faz escrever nos totem que faz escrever nos em vários lugares que a comunicação acaba acontecendo porque a comunicação pode ser por escrita né pode ter ampliador de telas linha em braile as transmissões também para a TV com ampliação recurso de transcrição de texto de voz e para texto e ao contrário hoje já tem aplicativos que descrevem imagens que descrevem vídeos facilitando a vida de nossa pessoa de nossa sociedade que aí mais do que usar a IA para o lado negativo vamos usar a IA para o lado positivo para o bem do ser humano das pessoas o meio virtual as cores e os contrastes como falei pra vocês o alto da linha em braile também os objetos antecipar atividades se tem degrau a desarrantes a pista fazer escolhas tentar conhecer o lugar onde vai se transitar tudo isso facilita a vida e ajuda o peso estátil no chão nas paredes que não precisa ser só no chão as lâmpadas incandescentes as campainhas a luz solar os reflexos as mudanças bruscas e de luminosidade que tudo isso ajuda a iluminação as lâmpadas portáteis a mobilidade os objetos aéreos de avisar os degraus tudo que traz riscos ou ruídos externos ou que não faz parte da realidade daquela pessoa a gente se anteve e avisar antes para que não se tenha problemas a orientação o curso a capacitação e tem muita coisa pessoal que é ao longo da vida que a gente aprende não é na hora mas a boa intenção e se tentar estar no lugar do outro e ajudar já de bom caminho porque como eu já falei aqui pra vocês em outros ambientes para mim que é óbvio que eu não tenho todas essas mas eu tenho outras complicações por causa da minha alma as pessoas que mais me adaptaram me incluíram ou se tornaram minhas amigas não são as pessoas que tinham a resposta para tudo mas as pessoas que tentaram aprender e evoluir ao longo da vida essa eu acho que é a melhor resposta para a questão da diversidade e da acessibilidade então não precisa saber tudo mas precisa querer evoluir aprender e desconstruir alguns preconceitos a bengala que fala a bengala vermelha verde e branca desculpa agora olhando aqui prever o diálogo a comunicação e também para quem quiser saber mais informações sobre os assuntos mais detalhes procurar no google na internet as associações que tem associações específicas para quem são surdos cegos mas associações que atendem várias adversidades como a LACWA as modalidades e os recursos táteis os seminários várias situações tem a assaltou como funciona no computador as tecnologias assistivas tudo que contribui para a vida dessas pessoas e de outras também tem o site Red Talk que fala um pouco mais sobre isso e que a questão da surdo cegueira começou a ser pesquisada mais e trabalhada em 1990 que hoje se deduz pelo IBGE mas que não é bem detalhado que tem 40 mil pessoas com surdo cegueira e isso porque os que são contabilizados porque normalmente o IBGE passa nas casas quando passa mas é visto quantas pessoas tem na casa não as características das pessoas que estão na casa então o quanto é importante também melhorar essa pesquisa porque melhorando essa pesquisa se vai atrás de melhorias para a necessidade daquela população sem saber o que aquela população tem ou precisa não se vai evoluir nunca então é preciso melhorar a forma de pesquisar as pessoas que tem o que cada pessoa tem para ajudar e ampliar não para categorizar ou para colocar em mais um meio de vitimismo de capacitismo o Tadoma também que é muito importante que eu já falei para vocês a Ellen Kelly que é uma personagem muito importante que ela tinha essa questão e é uma escola que também trabalha com essas questões como deixa eu ver aqui o papel eu queria ver o nome de umas associações para eu passar para vocês aqui já vou passar mais o nome de algumas associações onde vocês podem pesquisar a Secretaria Municipal de Educação a Estadual os núcleos regionais de educação também o Centro de Detendimento especializado na área de surto-cegueira a PAI que não é específico só para surto-cegueira mas também tem informações a Síndrome de Usher que é chamada mais especificamente o nome dessa deficiência e o teste da orelhinha o quanto é importante fazer o teste da orelhinha do pezinho para antecipar quanto antes a gente tem o diagnóstico antes a gente estimula antes a gente trabalha e antes evolui o que precisa né queria só ver se eu acho que mais uma algumas associações tem a ABRAPACEM que é a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Múltiplos Surdos Múltiplos da Associação Brasileira de Surdo-cegueiro ABRASP AINSPA A-H-I-M-S-A que é a Associação Educacional Múltipla de Deficiência né e mais ou menos era isso que eu gostaria de passar para vocês de uma forma simples e breve para não deixar passar e aproveitar e pegar um pouquinho desse tema e com maiores detalhamentos conforme fazendo mais pesquisas e também conforme a gente vai trazendo convidados aqui no próximo programa nós vamos ter convidado e assim a gente vai indo levando a diversidade de temas e assuntos também aqui no nosso programa uma boa semana para vocês fiquem bem obrigado Roberta Ascorda-me